Amor, você deixou a toalha molhada em cima? Aí de noite a gente vai dormir, tá fronta. E aí, você deixou a toalha molhada em cima, tá fronta. Eu não sei mais. Isso é muito legal. Você vai ter uma tupida para a sua tupida? Então, se você não está bem, você não vai ter mais? Isso é assim? Pode. Você vai ter uma tupida? Você vai ter uma tupida? Eu só disse que você não tem mais. Você vai ter muito mais. Você vai ter uma tupida.